Você escutou, eu vou à tarde fazer compras, então tá bom. Eu também vou com você, mas cuidado na pista, você pode se machucar. O tráfego está pesado e a direção é um holocausto. Acredite em mim, você não está sozinha. Invadiram a tua cominição e desprezarão a tua razão. E a direção é um holocausto. E a direção é um holocausto.